E aí, galera? Beleza! Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu sou um bebê. Sou um bebê. Já nem é o papai. Você é um bebê a vida toda. E eu tenho que fazer arte. Me deixa quieto. Desce, bebê. Você não pode subir aí. Posso subir pra onde eu quiser. Eu posso pegar o bebê. Eu posso fazer o que eu querer. Meu Deus, pera ti. Ave Maria. O que que acontece? Sua perna entra dentro do seu ombro. Eu percebi que eu tava vendo você mais de perto. Por que um bebê quer tanto se matar? Porque os pais deles são os responsáveis. Não são. Aqui, ó. Pega a bola. Entra lá. Eu ainda não sei que botão que eu... Pronto. Agora eu vou ver tesão e tomar uma brilha. Oh, meu Deus. Você morreu? Não, Dead Wins. Ah, eu ganhei! Não. Você é burro, cara. Que loucura. O pai ganhou. Por quê? Porque o pai é o Dead. Ah. Eu sou o bebê? Oh, meu Deus. Que bebê veio, Madreu? Peraí, segura a porta aqui. Eu não consigo sair. Socorro, pai. Ai, ligou. Funcionou? Funcionou? Um monte de neném. Você tá ficando preto, Mori. Oh, meu Deus. Eu tô zinheiro. Mori, sai daqui. Você tá preto. Peraí. Liga os botão, liga os botão. Ai, tá funcionando, tá funcionando. Falou, Morra. Falou. Ah, como que você desligou isso? Oh. O que é isso? Baterias. O que eu vou fazer com baterias? Volta aqui, neném. Meu Deus, esse baú de aqui. But. Ai. Nossa, muito difícil tirar as coisas daqui. Tá, neném. Um rádio. Não, como assim? Meu Deus, dá essa faca. Eu vou matar o pai. Me dá a faca. Eu vou matar o pai. Me dá a faca, neném. Eu vou matar o pai. Neném, olha aquela chave que legal. Por que eu tô verde? Não sei. O que tá acontecendo? Olha, você tá perdendo vida, neném. Me dá. O jogo tá perdendo. O martelo! Eu tenho a faca e o martelo. Não. Pronto, peguei a faca. Não, eu tô com a faca com o martelo ainda. Não, eu tô com a faca agora. Ah, meu Deus. Ihuuu! Você morreu. Não sei. Burra. Que isso? Eu quero isso. Não quer? Dá! Me dá, eu quero. Me dá. Não. Me dá. Tomei, tomei o que tava aqui. Não tomou, não. Tomei, eu tô ficando azul. Meu Deus do céu, eu tô enxergando tudo colorido. Vou tomar o que tem nesse. Subiu! Não! Que delícia. Tomar candido também. Sai fora! Tomei tudo. Meu Deus, você tá azul. Como assim? Que? Você entrou, eu fechei a porta. Vou comer pilha, eu tô comendo pilha. Bateria, eu tô comendo bateria. Igual eu tô bebendo 220. Pera, cadê meu garfo? Cadê meu... Dá o garfo. Não, faleceu. Eu não, eu bebei verde. O que você tá fazendo? Ah não. Eu retomar. Para de mim e tal. Vai, escolhe outro jeito de moer. Ih! Eu sou bebê drogado, merda. Tô usando... Tô usando o candido também. Que loucura. O que você tá fazendo aí? Vou comer mais lixo, vou comer lixo. Não. Volta aqui. Pronto. Tô tirando massa de bateria. Pode comer lixo, não pode. Que isso? Fica aí fora. Não consigo. Pai de onde? Tá banheiro? Olha! Aê, vamos encher a piscina. Não, não vamos, não vamos. O neném vai morrer afogado. Enche a piscina. Toma um sabão. Não. Vou dar banho no neném agora. Para! Para de encher a piscina. Comeu sabão, comeu sabão. Meu Deus, você comeu sabão. Como é que a gente tem tanto martelo? Oh, meu Deus. Não, bebê. Ah! Não! Come, 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 come. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar. E a gente se vê no bebê que vem. No bebê que vem. Tchau. Tchau.